Oi, tudo bem? Hoje eu venho com mais um vídeo de unboxing pra vocês e dessa vez eu vou mostrar as coisas que eu recebi da loja Ravenous Recebi essa caixa enorme da loja Ravenous e eu estou muito contente com a parceria porque é uma loja cujo trabalho eu admiro bastante e me deixa muito feliz que esses vídeos de unboxing estejam acontecendo com mais frequência aqui no canal porque isso significa que o meu trabalho está sendo reconhecido e isso graças a vocês, é claro e eu posso apresentar trabalhos de lojas incríveis pra quem ainda não conhece se bem que eu acho muito difícil que alguém ainda não conheça o trabalho da loja Ravenous mas enfim, eu estou muito ansiosa pra ver as peças que eu ganhei e vamos abrir essa caixa vamos ver como que as peças vêm embrulhadas acho que eu abri ao contrário 10 a 0 pra caixa ai, estou ansiosa foi as peças vêm muito bem protegidas com bastante plástico bolha muito mesmo veio deixa eu ver veio um recadinho da loja e aqui diz o seguinte seu pedido chegou se você curtiu poste uma foto em suas redes sociais e nos marque vale facebook ou instagram marcando a arroba Ravenous Loja e usando a hashtag Ravenous Loja ou até mandando pra gente por inbox receber seu depoimento com elogios, críticas e sugestões também seria muito legal aí tem aqui as redes sociais da loja que eu vou deixar aqui embaixo na box de informações e está escrito muito obrigada por escolher a Ravenous e até a próxima em ravenous.com.br vou deixar todos os links da loja aqui embaixo na box de informações do vídeo e vamos ver vou abrir isso daqui primeiro gente já estou vendo que veio mais uma coisa aqui vem muita coisa gente em um só ainda tem esse outro fechadinho aqui calma aí vamos lá estou muito feliz porque a Stephanie que é a dona da loja me pediu para escolher três peças mas em um bolinho só desse obviamente que já vieram mais do que as três peças que eu escolhi então recebi surpresinhas e estou muito contente ai olha que lindo que lindo o primeiro o colar witch que vem com uma silhueta de gatinho e uma teia de aranha que lindo maravilhoso ele é incrível e como eu falei no vídeo da loja reversa também todas essas peças que são fabricadas em em acrílico gente eu estou tão babosa aqui que eu nem nem estou entendendo o que eu estou falando e como eu falei para vocês no vídeo da da loja reversa todas as peças que são feitas em acrílico são enviadas com uma película que é uma película de proteção que é para evitar que a peça sofra algum arranhão que sofra algum tipo de coisa durante o caminho esse colar foi uma das surpresas porque eu não tinha pedido ele óbvio que eu amei óbvio que é a minha cara estampada no peito sou eu e todas as peças vem em um pacotinho como esse e vem escrito aqui né falando a respeito da película protetora informando que a peça é artesanal e sim todas as peças da loja Ravenous são fabricadas artesanalmente a maioria é de design exclusivo feito pela própria Stephanie são peças assim que você só vai encontrar lá e são peças muito bonitas olha esse que maravilhoso ganhei um brinco lindo com o sigilo de Lucifer maravilhoso eu tenho o colar do sigilo de Lucifer que eu ganhei da loja Sigil of Baphomet e ele é incrível é um dos que eu mais uso e agora eu tenho um brinco pra combinar lindo perfeito ele não é de gantinho ele é de tarraxa tá vendo e ele é maravilhoso super bem bem feito vem com a película também como todas as peças esse daqui eu tinha pedido é o colar de teia de aranha nossa ele é muito lindo e o mais incrível é que os detalhes são muito bem feitos os cortes são muito bem feitos e isso me chama muito a atenção porque uma vez eu comprei um colar de acrílico do AliExpress era um colar com diversos morceguinhos e na foto do AliExpress os morceguinhos eram perfeitinhos e aí quando eu cheguei aqui em casa o corte era tão mal feito que era praticamente um borrãozinho preto e com essas peças da Ravenous isso não acontece são muito bem cortadas muito bem feitas e como são em acrílico são peças muito leves são levíssimas e ela põe nos colares uma correntinha preta que combina com a peça e além de tudo é uma correntinha esmaltada e essa correntinha esmaltada aqui ela dificilmente fica preta fica preta assim no sentido de enferrujar dificilmente ela ela enferruja ou desbota também não costuma dar alergia maravilhoso esse outro é lindo é lindo eu pensei em pedi-lo e eu não pedi entre os três que a Stephanie pediu pra eu escolher eu nem sei por que que eu não pedi ele e mesmo assim ele veio maravilhoso perfeição olha que lindo é um crânio de servo olha esses detalhes já está no meu hall de peças preferidas com certeza ele é muito lindo inclusive eu tenho aqui uma peça da Raven deixa eu pegar que é esse outro crânio de servo aqui então tem esses dois modelos se vocês quiserem vou deixar o link desse aqui na box de informações também bom do primeiro pacotinho foram essas as peças agora vamos ver o outro pacotinho segundo cadê a tesoura até tô perdida aqui aqui vieram mais três peças olha que coisa maravilhosa ai essa lua uau são três brincos e veio um brinco da cruz de leviatã vou mostrar pra vocês olha que maravilhoso gente passada veio esse maxi brinco de lua olha que perfeição uma lua enorme dessa tudo que eu queria esse daqui foi um dos que eu pedi também e veio também esse é maravilhoso esse brinco aqui com o olho que tudo vê que é o maxi brinco iluminati olha que lindo é perfeita então essas foram as peças que eu ganhei da loja Ravenous eu estou extremamente apaixonada por todas elas Stephanie muito obrigada eu amei todas as peças e eu espero que vocês tenham gostado também a Ravenous tem peças pra todos os estilos e todos os gostos é uma loja que está no mercado desde 2015 são peças artesanais de altíssima qualidade eu tenho certeza de que vocês já conheciam o trabalho da Ravenous mas o que vocês ainda não sabem é que agora nós temos um cupom de desconto na loja 10% de desconto é só usar o cupom NOX no final de sua compra dessas peças maravilhosas que além de ganhar o desconto você me ajuda você vai deixar a Stephanie sabendo que você veio pra loja através do meu vídeo através da minha pessoa então eu vou ficar muito, muito, muito feliz e eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo eu adorei as peças eu estou apaixonada vocês me verão usar muito mas nem sei falar qual que eu gostei mais eu acho que o meu preferido foi esse crânio de cervo ai adorei o colar de nossa doido brinco de sigilo de lúcifer o brinco da cruz leviathan tudo é muito lindo o colar witch que maravilhoso que maravilhoso que lindo os links de todas as peças que eu ganhei estará aqui embaixo na box de informações junto com o cupom de desconto pra que vocês não se esqueçam do cupom e minhas redes sociais também sempre estão todas aqui embaixo pra que vocês me acompanhem especialmente no instagram que é onde eu posto as minhas fotinhos com as coisas que eu ganho e sempre que eu saio e com as maquiagens que eu uso então eu espero muito que vocês me acompanhem por lá também e eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo um beijo e até o próximo